Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estou de volta para trabalhar com vocês a língua portuguesa. Nossa aula de hoje trará uma leitura e interpretação com o tema Nomes em Versos. Vamos continuar falando um pouquinho sobre os poemas. Vamos lá? Estão prontos? Vamos agora à leitura de mais um poema. Os versos, desta vez, trarão um questionamento da vida do eu lírico. Opa! Lembra que na aula passada falamos sobre o eu lírico? Sim, o eu lírico é um elemento fictício criado pelo poeta para narrar a história. Geralmente utiliza-se o pronome da primeira pessoa, eu. Bom, com o título Nome da Gente, vamos descobrir que questionamento é esse. Vamos lá? Acompanhem a leitura. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Esse é um texto de Pedro Bandeira, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais do texto? Vamos interagir com o texto? Você conhece alguma história sobre a escolha do seu nome? Pergunte aos seus pais, seus responsáveis, sobre o seu nome. Agora vamos responder as perguntinhas aqui. Vamos lá? Qual é o assunto principal do poema? E aí, qual é o assunto do poema? Ah, o nome que as pessoas recebem. Não é mesmo o assunto do poema? O nome da gente, não é o título? No poema, quem escolheu o nome do eu lírico? Acabamos de ler. Quem foi que escolheu o nome do eu lírico, da pessoa que está narrando o texto? Foi o seu pai, não é mesmo? Foi o pai do eu lírico que escolheu o seu nome. O que ele acha do nome dele? Ele não gosta do seu nome. Ele queria escolher o próprio nome, não é mesmo? Ele achou injusto. O pai escolheu o nome dele e ele não ter escolhido o nome do pai. Muito engraçado, né? Bom, eu vou deixar vocês agora com os exercícios na plataforma plural e também no nosso livro didático na página 9. Nossa aula já chegou ao fim. Em breve, a gente passa a se encontrar ao vivo. Combinado? Valeu, crianças. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.